Já no Mangueirão, pior para o belo. O confronto terminou com vitória dos donos da casa pelo placar de 2x1. E a terceira derrota do Alvinegro da Estrela Vermelha na terceirona doeu, mas ainda pode ser revertida. Logo, não se viu um espaço aberto entre os torcedores na arquibancada. São 40 mil azulinos que rapidamente ocuparam as arquibancadas e cadeiras aqui do Estádio Olímpico Mangueirão. A expectativa está lá em cima, para que a equipe do Clube do Remo comece essa fase decisiva da Série C com uma vitória. A festa das arquibancadas com direito a mosaico e tudo motivou o time em campo. Pedro Vito foi o primeiro a levar perigo nesse chute colocado. Ítalo procurava espaço dentro da área, mas foi quando a bola pegou na mão do zagueiro adversário que os milhares de azulinos comemoraram. A frustração veio na mesma medida quando o VAR chamou o árbitro e ele anulou a marcação. Mas o ímpeto remista não parou. Bastou a bola cair nos pés de Rodrigo Alves e ele encontrar Pedro Vitor do outro lado. O gol foi consequência. Na jogada seguinte, Ítalo girou certo e o travessão foi o destino final da bola. Vendo um a zero adverso, o Botafogo da Paraíba buscou um empate, mas pecava na finalização e principalmente na atuação de Marcelo Rangel. Mas foi só os atacantes azulinos se aproximarem para a dobradinha. Ítalo e Pedro Vito encontrar as redes do goleiro Dalton. Ainda deu tempo na primeira etapa para Pavane caprichar na falta de longe e fazer a torcida aplaudir o time na descida para o vestiário. O segundo tempo veio e mais uma vez o Remo mostrou vontade para matar logo logo a partida. Só que aí uma jogada aérea e uma cabeçada resultou em mão na bola dentro da área. Pênalti bem batido e convertido pelo ex-azulino Silas, que jogou pelo Remo no início do ano. Haja drama para o restante final da partida. O azulino estava com a certeza que Ribamar iria se consagrar. A bola, que caiu na perna boa do atacante, tinha tudo para entrar no gol, mas não foi dessa vez. Uma última chance perdida foi a de Marco Antônio, mas não era momento para exigir algo a mais. O 2x1 no placar estava de muito bom grado para a torcida e principalmente jogadores e comissão técnica. O que a gente treinou durante a semana acabou realizando. Vamos comemorar. Preciso extravasar, por quê? Porque foi um adversário muito difícil, muito difícil. A gente tem que valorizar essa vitória. É uma vitória que nos dá muita confiança. Até para eles entenderem que eu falei, olha, humildade, pé no chão, não esqueça as nossas cicatrizes que a gente passou até aqui. Esse campeonato é difícil pra caramba. Viu como foi difícil classificar ali o oitavo e o sétimo. A briga que teve ali e agora pegar o líder. O Botafogo volta a campo no próximo domingo quando enfrenta o Volta Redonda no Almeida. O torcedor se reuniu na Arena Belo, no bairro do Altiplano. Mais de 500 torcedores acompanharam juntos o jogo deste domingo. Um sentimento aí de frustração, claro, mas ainda com esperança no acesso e quem sabe fazer diferente dos anos anteriores que o time bateu na trave justamente na hora do acesso.